Legenda Adriana Zanotto 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 E os comentários que você pode participar também através do nosso WhatsApp Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto no restaurante Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Carlos da Silva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Auxiliando No momento que vocês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O nosso comentário Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa tarde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá, vamos lá Andrei Josseir Linha 32 O Cruzeiro E aí no nosso canal no nosso para Márcio Gerson Torpedo e WhatsApp E aí no nosso canal E aí no nosso canal E aí no nosso canal É a primeira E aí no nosso E aí no nosso show de E aí no nosso canal E aí no nosso canal E aí no nosso canal Edinho E aí E aí no nosso E aí no nosso E aí E aí no nosso 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 E no nosso E aí 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 no nosso E no nosso E aí no nosso E aí e aí E aí E aí no nosso E aí no nosso E aí E aí E aí no nosso E aí no nosso E aí no nosso E aí E aí no nosso 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 E aí E aí no nosso E aí E aí E aí E aí E aí E aí no nosso E aí no nosso Associação E aí E aí E aí E aí E aí E aí no nosso E aí 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 E aí